Puxa que eu vou indo junto Quem fala primeiro Fecha esse olho Pra sentir Anda que eu vou indo atrás Quem ama primeiro Nesse sufoco De não dizer Tem prazo, selo, validade Limite, tem fronteira Audácia contra desafio Vaidade, busco uma maneira Cama, foto rasgada Volta esse filme, amor Eu quero ver você Fala que é de verdade Que a realidade poderia ser Menos cruel Comigo e com você Ah, 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 ah Primeiro Fecha esse olho Pra sentir Anda que eu vou indo atrás Quem fala primeiro Nesse sufoco De não dizer Tem prazo, selo, validade Limite, tem fronteira Audácia contra desafio Vaidade, busco uma maneira Cama, foto rasgada Cama, foto rasgada Volta esse filme, amor Eu quero ver você Fala que é de verdade Fala que é de verdade Que a realidade Poderia ser Menos cruel Comigo e com você Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Comigo e com você Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Um beijão Compartilha esse vídeo com seus amigos Tchau, tchau Tchau